Acha que demora muito tempo para retirar o bem, nós temos grupos em andamento. Isso mesmo, consórcio com grupo em andamento para quem tem pressa de retirar o bem. No financiamento, nós temos as menores taxas, consequentemente você vai pagar a menor parcela, parcelinha que cabe no seu bolso tranquilo, tranquilo. À vista, ninguém tem o preço que a Novo Tempo tem. Então, não marque bobeira, ligue agora 21 03 60 60. Você tem uma moto usada, quer trocar por uma zero quilômetro, leva a Novo Tempo, nós fazemos a melhor avaliação e você troca por uma Honda zero quilômetro. Agora, é só tomar uma atitude. Bonocó, ao lado da Le Biscuit, sentido Iguatemi, atendendo agora no telefone 21 03 60 60. É com vocês, Eduardo. Valeu, valeu, Tony. Olha, motorista alcoolizado, sofre acidente, enche a cara e se recusa a receber atendimento do SAMU. E paga um vexame e tinga, hein? Uma confusão. Ele até parte para agredir o policial. João Carliu me traz detalhes na fita, veja aí. Olha só, Zé, nós estamos aqui na saída de Tinga, onde acaba de acontecer um acidente perto aqui da entrada do aeroporto. Este carro aqui, batido, o homem parece estar preso aqui nas Ferradis, o motorista. O que aconteceu aí, irmão? O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aonde? Aqui você está preso aí? Não, preso aonde? Você bateu o carro. Aonde? Olha como você está. Não, bateu o carro aonde? Seu carro está batido, seu carro está como se é um pneu. Cadê? Está com o rosto sangrando. Aonde? Você bebeu ou não? É mesmo, velho, bateu. É mesmo, velho, bateu. É mesmo, velho, bateu. Bateu, velho. Você bebeu, né? Claro. E o que foi que aconteceu? Não, bateu o carro, p***. E você lembra como foi, não? Deu o controle do carro, não? Perdi, perdi. É. Bebeu hoje? Todo mundo, bebe, todo mundo. Por favor, todo mundo. O pessoal do SAMU acaba de chegar, ele acabou de bater ali, ó. A roda lá. Não, 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 não lembra, tá, não. Calma, por favor. Não, 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 não perceba, não perceba. Não precisa de pé de cabra, não precisa de pé de cabra, por favor. Calma, não precisa de pé de cabra. Calma, por favor. Olha, olha, ninguém vai mexer no meu carro. Ninguém vai, não, ninguém vai tocar, não. Não, deixa lá. Eu vacilei, encostei no canto. É isso, não é isso. É, mas ninguém vem pra cá com esse negócio, não. Calma. Irmão, boa noite. Não, não, deixa ele falar, calma. Vai sair por lá, vai sair por lá. Não, não, por lá não. A p*** tá apertada ali, a p***. Por favor. O que é isso, cara? A p*** tá apertada aqui no canto. Você quer que eu saia por lá? Véi, sai do carro. Você tá... Ele tá muito nervoso, Zé. Não tá deixando aqui o paramédico fazer os primeiros socorros. Tá bastante alterado, alcoolizado. Ele vai saindo aqui com as próprias pernas. Todo mundo viu que você não quer atendimento, por quê? Eu quero atendimento. Eu não quero... Mas era um procedimento normal, né? Não, normal não, senhor. Ele tá prejudicando o procedimento. Aliás, é o senhor que tá prejudicando o trabalho dele. Ah, você acha que é isso, é? Você acha que é isso, é? É, mano. Você acha que é isso? É isso, é? Olha, caramba, já tô ali, preso, e ele fica procurando, acha, ah, caramba, velho. Não, deixa eu falar. Oi. Tá certo? Tá. Posso conversar com você, meu velho? Como é seu nome? Como é seu nome? Meu nome é Rodrigo, eu sou médico da Vital Med. A gente pode fazer um procedimento com o senhor? Tem que mobilizar a cervical, tem que fazer algumas coisas, tá certo? Vamos aqui pra ambulância, senhor? Não, senhor. Ótimo, não tem ambulância, não tem certo de carro, não tem nada. Eu tô bem. Não, certo. Simplesmente eu vacilei. Não, eu sei, a gente quer ajudar o senhor. Não, eu tô bem, p***. Tudo bem, eu vacilei, bati o carro, acabou. É isso, o carro já acabou, agora a gente quer ajudar o senhor na batidão. Não, o carro já acabou, o carro tá bem. O carro tá... É, bateu o carro. É isso, a batida já passou, agora a gente quer ajudar o senhor, pra não acontecer nada com o senhor. É possível a gente ajudar o senhor? É. Então pronto, vamos aqui na ambulância. O carro já era, né, Antônio? É, é. O carro já era. O carro já era. Vai voltar pra casa como, Antônio? Né, senhor? Como é que você vai voltar pra casa? Tá sem pneu. Eu durmo aqui, p***. Vai dormir aqui no carro? É. Aí o senhor não vai pra louvar nenhum, não. Não, eu durmo aqui. O carro não tem pneu, não. É, mas alguém pode querer roubar tudo aqui, parceiro, olha. Olha, alguém pode querer roubar tudo aqui. Do meu carro ninguém rouba nada não, parceiro. Olha. Mas o guincho vai ser chamado. Eu vou no guincho, eu vou no guincho. Eu vou no guincho. Você tem que receber o atendimento médico ali, para lá. Então, não, senhor, eu tô bem, eu tô bem. Parceiro, eu tô bem, eu tô ótimo. Do meu carro, ninguém pega nada. Nada, velho, nada. Velho... Viu aí? E você? Você viu que largou a roda, não viu? Não, senhor. Olha a roda aqui, ó. Quer que eu pegue a roda pra você ver? Pegue, pegue. A roda aqui, deixa eu pegar a roda aqui por aí. Antônio, a roda do seu carro. Arroga aí, Antônio. Você quer que eu sou o carro como, Antônio? Você tá sendo... Você é a roda, meu filho. A roda do carro aí, ó. Bota no lugar e parte a voada. Como é que você vai, Antônio? Ele vai se botar a roda no lugar. Chama o reboque, Antônio. Leva o carro e você vai nessa porra, Antônio. Quer pegar uma carona no SAMU, não? Não, eu quero, eu quero. Olha, pega um saco pra eu poder pegar meus negócios. Esse caso, doutor, ele se negando a querer ser atendido, qual é o procedimento? O procedimento é a polícia chegar e tentar conter ele e levar, porque o procedimento médico tem que ser feito. Tomou quantas hoje, né? Não, não tomou nem uma. Escuta isso, pô. Tomou uma caixa, né? Não, tomou dez. Dez. Caixas. Tomou dez. Dez. Caixas. Tomou dez. Dez. Caixas. A polícia militar acaba de chegar. Olha, bebi, também umas duas cervejas, tá? Quero, só quero que meus pertencem aqui, ó. Não fiquem de graça. Os policiais, né, vão tentar convencer aqui o seu Antônio a sair do carro pra que seja atendido? Beleza, aqui. Achou o lugar, né? Achou nada, né? Nada, né? Segura sua mochila, aí já vem que... Agora você vai procurar me ajudar ou não? Não vai, não, né? Pra começar, bora ali pra você ser medicado. Que medicado? Eu quero tirar meu carro daqui, p***a. Vamos tirar. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu quero tirar meu carro daqui, velho, ó. É meu carro. Nós vamos tirar. Olha, essa lua de gente que tá aqui, a gente vai pedir apoio. Parceiro, que apoio? Vai pedir apoio pra chegar o carro pra lá, pra não causar outro acidente. Meu irmão, olha, não tem como causar acidente, pelo amor. Não tem, causa no meio da pista. Velho, essa merda aqui, ó. Eu trabalhei muito pra conseguir. Isso aí. Pelo amor de Deus, cara. Sente ali, rapaz, que a gente vai tomar providência. Sente ali. Sente ali, que a gente vai tomar providência com o carro. Copa. Copa.